O TV registra os shows da Espo Agua 99 e está sendo um sucesso em Tapetininga. E mesmo com o frio, a noite de sexta-feira vai ser um sucesso com a banda Beijo, a Gil que está aqui do meu lado. No reino de frio! Que é isso, o Sábado do Salvador, o calor daquele para um frio desse. Você acha que mesmo assim, com o frio, a noite vai esquentar? Ah, com certeza, sempre esquenta. Eu tenho certeza que aqui vai ser 10 porque o povo é animado, viu? Todo mundo passa na linha, ah, Gil, Gil! Tenho certeza que vai ser demais. Você também é muito animada, traz essa emoção para o público, né? Gil, é o seguinte, eu queria saber de você, como é que foi a formação do grupo, quando começou, qual foi a empolgação? Tem muita gente aí querendo se envolver com a música, muitos grupos novos, como é que foi? Eu comecei a cantar em Bazinho com 15 anos, né? Cantava de tudo um pouquinho, nos Bazinho de Salvador. E sempre tive assim um sonho grande, cantar em trio, cantar numa banda famosa, uma banda com nome. Aí onde surgiu a proposta que o Netinho estava lançando, ah, eu quero uma menina para fazer a banda beija, trazer de volta. Quem cantar na banda beija é na Netinho. Aí o Marquinhos Carvalho, que é o compositor de Peraí, me ouviu cantando em um bar. Aí gostou, disse, ah, Gil, conheço o Netinho, ele está afim de uma menina para a banda beija e tal. Aí eu fui fazer o teste, cheguei lá, passei, né? Um monte de meninas, mas fui escolhida. E a gata está apaixonada cantando. Foi muito bem escolhida. Ah, obrigada. E aí, como é que foi? Depois as músicas continuam escrevendo, Netinho, tem alguma participação, tenta gravar um disco com ele, como é que vai ser? Ele, assim, né? Ele é meu patrão, na realidade é meu patrão da banda. Mas o que vai acontecer com a gente foi que nós regravamos músicas antigas, a banda beija, que o disco, o primeiro disco da gente foi mais regravações. Que Peraí estourou tanto no país inteiro que até cobriu o disco, né? E quando vai ser lançado? A gente vai gravar em junho, julho, e vai ser lançado lá para o final de setembro. Dá uma canjinha para a gente, canta um pedacinho de Peraí. É só fofoca que vem no próximo CD. Peraí, 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 tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Peraí, Peraí, guarda dancinha, né? O povo guarda dancinha. Ela realmente é muito empolgada, animada e por isso tem tanto sucesso. Antes, Gil, dá uma canjinha para mim para poder encerrar com você. Uma mensagem pessoal que está curtindo, que curte as meninas que curtem o seu visual. Esse cabelo, esse brilho nos olhos, como é que é? Essa coisa toda surgiu com o Miguel Carvalho, né? Que disse, poxa, você tem um jeito desse moleque, todo menino assim de ser. Pô, vamos lançar uma coisa legal para você. E pronto, começou a lançar esse cocózinho, esse cocó. E assim, a garotada, até as crianças também, os jovens, todo mundo está gostando do penteado e tudo. Tanto que quando eu vou para os shows, aí sempre dá o povo de calça folgada, de cocózinho, de tatuagem. E eu estou adorando isso, porque é um estilo super jovem, né? Um super transado e está aí. Pegou. A febre, né? A febre no país. Eu estou amando isso. Queria mandar um grande beijo ao povo todo de Tapetininga. Estou amando estar aqui, vocês são super simpáticos e espero voltar mais vezes para esse frio gostoso. Agora vamos ver se eu venho com um gato da próxima vez, né? Vai, vocês dois, olha aí para cá. E como a Simone disse, não poderia ficar de fora dessa eu com a Gil. Gil, agora vamos mexer com o seu coração. Como que está essa paixão aí, esse coraçãozinho batendo forte para alguém ou não? Ah, por enquanto não, né? Eu tive um relacionamento de muitos anos. Quer dizer, passei quase a minha adolescência toda com uma pessoa. Me separei tem um ano e até agora ainda não pintou ninguém. Quer dizer, vai ser difícil tirar esse bloqueio aí. Por enquanto, viu? Que eu já estou de olho. Agora, me diz outra coisa. Como que está a agenda, né? Vamos sair dessa parte sentimental, senão o pessoal vai ficar sanhado aí. Tá certo? Agora, me fala aí da sua agenda, como que está o trabalho que você vem realizando por todo o Brasil. Graças a Deus, a agenda lotada, a gente está fazendo muito show. Graças ao meu bom Jesus, percorremos quase o Brasil inteiro. Estamos felizes com isso, fazemos carnavais fora de época, fazendo todas as exposições agropecuárias. Estamos felizes. E hoje nós teremos a Bahia e Itapetininga? Ah, com certeza. A maior agitação. O povo me aguarde. Agora, mostra aqui embaixo. É, isso aí não pode passar desapercebido. Você vê que aqui, quando eu uso lá em Salvador, assim, eu uso algum programa, uma coisa, o povo ficou, meu Deus, é um quente, que eu adoro, né? Acho engraçado, sempre gostei. Mas aqui é perfeito, né? Usar um ponto fita. Pois é, até a gente vai dar uma cópia da fita, né? Apesar que através da televisão você não vai ver o frio, né? Mas para você mostrar para o pessoal lá de Salvador é que você teve utilidade em Itapetininga. Com certeza. Luva, cachecol, a Eto Frita. Pois é, a gente torce pelo seu sucesso, pelo sucesso da banda. E está aí, somos fãs de você mesmo. E como todo Itapetininga que está ali fora, aguardando você subir no palco e agitar a galera, nós estamos aí juntos acompanhando esse seu trabalho. Muito obrigada, queria mandar um grande beijo para todo mundo de Itapetininga. E volto, hein? Me aguarde. E o coração dele está disparando. Pois é, nós estamos aqui no camarim animado da banda beijo. Comigo é o Fábio, que vai apresentar a rapaziada e nos dizer da sua expectativa para mais um show. Hoje em Itapetininga, longe daquele calor gostoso de Salvador, nesse frio de virar pinguim. Não, mas independente do frio, a gente está preparado aqui para fazer um show para esquentar todos os corações aqui em Itapetininga, com certeza. Vou começar a apresentar aqui, ali nós temos Ed, backing vocal e dançarino da banda. Esse daqui é Marcelinho, nosso percussionista e assistente de Noé. Esse é Zie, nosso baterista. Eu sou Fábio, guitarrista. Aqui nós temos Levine, que é o saxofonista. Estela, nossa backing vocal e também dançarina. Natinho, baixista. E temos aqui Emmanuel Magno, nosso percussionista. E DJ de Baião. Ah, tem o nosso tecladista lá, que é o Davi. Também pastor da banda. E as gatinhas do fan club também ali, ó. As gatinhas do fan club. Fan club, beijo. Rosângela e Melziânia. Rosângela e Melziânia. Pois é, agora diz uma coisa. Essa mudança de clima aí muda, pelo jeito não muda, né? Não precisa nem perguntar. Não muda o astral da rapaziada, né? Não, de forma alguma. A gente fica aqui tomando nosso quentãozinho, né? Que é para esquentar por dentro. Vamos fazer aquele show aí. Pois é, nós torcemos, como já dissemos para a Gil, vamos repetir para vocês, torcemos pelo sucesso de toda a banda, para que vocês continuem fazendo grandes shows por todo o país. Ok, a gente agradece e já de antemão agradecemos também a recepção. A recepção calorosa, apesar do frio da população daqui de Itapetininga, que é fantástico. Obrigado mesmo. Vamos fazer uma contagem imersiva. Banda, beijo! 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 Nasci no fim de deserto, diz Olha o que está acontecendo O que é isso? 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 O que é isso?